Diretamente da reserva de Augusto Ruski, aqui em Aracruz. Meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV. Olha só, uma família de macaquinhos. Eu acho que, pô, não sei qual o nome que se dá, mas são vários. E eles comem mamão aqui, ó. Olha só. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Diretamente aqui do museu e da fazenda de Augusto Ruski, localizada aqui em Aracruz. Pertinho da cidade, pertinho de Jacaraípe, pertinho de Vitória, muito próximo. E eu vou mostrar pra vocês o saco de açúcar que ele usa pra... Eu acho que é pra alimentar, não sei também, né? Vamos ver se... Aqui é o sacão. Pra alimentar os beija-flores, né? Tchau, tchau. Tchau.